O TEMPO É AGORA O TEMPO É AGORA O TEMPO É AGORA Padre Delfim, bem-vindo. Já começou a contar. Bem-vindo. O que é ser arcipreste de Esposende? É ser um padre de Esposende ao serviço dos outros, porém simplesmente. Como é que se caracteriza o arciprestado de Esposende? Fala-nos um pouco do arciprestado. Onde é que fica situado? Para quem nos acompanha e não tenha uma noção geográfica de Esposende, onde é que se enquadra o arciprestado de Esposende? Como a supostada de Esposende é a única supostada que, fazendo parte do mesmo distrito de Braga, tem praia. Depois só temos outra com praia, que é de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. É uma supostada pequenina, a nível da extensão, tem 15 paróquias, 9 freguesias, porque aqui neste momento. De um lado está, como já falei, Vila do Conde e Esposende, ou Póvoa de Varzim, confronta com Póvoa de Varzim. A Norte confronta com Viana de Castelo, é o limite da diocese, daí termos recebido lá a Vir de Viana, a cruz da Jornada das Mulheres da Juventude. E, do outro lado, confronta com Barcelos, a que já pertenceu. Esposende, mesmo há 450 anos, era freguesias do Conselho de Barcelos. Desmembrou-se e ficou o Conselho de Barcelos. Só mais tarde veio o arciprestado de Esposende. E quais são as características dos parcos? Que tipo de parcos? Idades, mais ou menos, de uma forma média? Fala-nos dos parcos do arciprestado. É muito simples. Eu fiz a semana passada, ou há duas semanas, 61 anos. Sou o segundo padre mais novo. Outro mais novo é o que vive comigo, o padre Rui Neiva, que tem 48. A seguir é o padre Viana, que tem a minha idade, mas mais velhos meses. Depois o padre Ledo, que já tem mais quatro anos do que eu, nos cruzamos no seminário. E daí para a frente é tudo dos 70 para cima. E o arciprestado de Esposende está organizado nessas paróquias, 15 paróquias, disse. Mas tem alguma divisão interna ou todos se reúnem? Como é que se reúnem os parcos? Os parcos se reúnem normalmente todos os meses, exceto em agosto. Numa única reunião? Numa única reunião somos só oito parocos. Atualmente temos dispensados para os padres idosos que lá vivem, porque não têm condições, tirando um praticamente, não têm condições de poderem ir participar na palestra. E como é que decorre essa palestra? A mensal? A mensal nunca tem dia certo, por causa até do meu serviço também na escola, mas normalmente é à terça-feira à tarde, na primeira, segunda, terceira ou quarta, conforme de mais jeito, quer a mim, quer aos parocos. Combinam entre vós? Combino e digo-lhes e eles aparecem. E o que é que falam numa palestra? Falámos de tudo. Até de nós falámos. Normalmente temos uma agenda. A agenda antes enviava por correio. Os correios atrasavam-se muito. Ultimamente já se manda só por e-mail. E mando normalmente na semana anterior, embora nós cruzámos muitas vezes, vou-lhes falando antes, pode ser tal dia ou tal dia. E mando a agenda da palestra. À hora, normalmente às três da tarde, aparecem. Fazemos uma breve oração. Muitas vezes é hora intermédia, outras vezes é outra oração, conforme. E conforme os assuntos a tratasse, vão demorar mais tempo ou menos tempo. Mas são os assuntos do orço e prestado. Procuro que a palestra não seja, e a minha parte às vezes não é, embora também sirva para isso, levar os recadinhos da diocese quando há palestra dos assiprestes. Quando há, pronto, já há informações daí. Mas fora disso, nós não usamos a palestra ligada tanto à da diocese. Embora se partilhem as coisas, mas quando há da diocese também as partilho logo por e-mail, que é o melhor. E depois falámos delas. Que atividades vocês promovem ao nível do orço e prestado? Quais são esses temas, esses conteúdos comuns, habitualmente todos os anos, nas reuniões dos paróquios? Isso varia muito. Varia muito. Nós partilhámos muito, por exemplo, no Advento, como é que cada paróquia vai viver o Advento. E vamos trocando impressões. Cada um vai construindo o seu programa para as suas paróquias. Na Quaresma é igual. Ainda na última falámos da Páscoa. Foi na Quaresma. Falámos já da Páscoa. Como fazer a Páscoa ou como vivê-la. Como fazer a visita pascal. Tenho uma interrogação a alguns ainda se faria ou não. E claro que defendíamos logo que sim, os moldes normais, com algumas nuances apenas. Falámos, por exemplo, ainda para a Quaresma das confissões. Reorganizámos um serviço de confissões mais intenso para a Quaresma. Em que todos os parques se entrejumam. Normalmente todos se disponibilizam para aí. Temos confissões pelas paróquias, isso é o calendário normal. Sim. E temos na matriz de esposento, procuramos ter todos os dias, ou quase todos. Sábados e domingos não. Porque vamos para as paróquias aos sábados, aos domingos é impossível. Mas temos a terça, quarta, quinta e sexta, de manhã e de tarde, uma horinha de confissões, é que está sempre lá um padre para atender. Quais são as atividades que ao longo do ano se realizam ao nível do arcipestado? Formações, encontros… Bem, formações, às vezes temos formação de catequistas. E estamos a precisar neste momento de fazer. São muitos catequistas no vosso arcipestado? Olha bem, eu quase queria dizer quantos tínhamos, mas foi impossível, porque apesar de no início do ano fazer um inquérito às paróquias todas, nem todos responderam. Sim, mas todas as paróquias estão servidas. Todas as paróquias têm catequese, todas têm catequistas, e não é um por ano. Porque nós embora tínhamos paróquias pequeninas em que basta um catequista para um ano, não há outra paróquia, até naquele ano não temos ninguém. Ou temos quatro ou cinco crianças ou adolescentes e transferirmos-nos para outra paróquia. Mas, em média, nenhuma paróquia tem menos de dez catequistas. Há umas tem vinte e trinta. Já chegamos a ter quarenta. Numa única paróquia? Se fosse a falar há vinte anos atrás, ou há vinte e poucos, quando eu fui para a Esposenda, eu tinha só em Esposenda quatrocentas e tal crianças e adolescentes na catequese, e eu tinha quarenta catequistas. A Apulia ainda tem trinta e tal. Esposenda ainda tem vinte e tal neste momento. As Marinhas, por exemplo, que é maior também, não sei quantas têm, mas a verdade é que temos. Quando venimos catequistas nunca vêm todos, como nas outras coisas, infelizmente. E às vezes não vêm os que mais precisavam de vir, mas temos sempre um salão cheio, perto de duzentas pessoas. É um arcipestado jovem? Relativamente jovem. Aliás, a nível dos censos e a nível de crescimento, esposendo, contrariamente à maior parte dos conselhos, foi um conselho que cresceu em população nos últimos censos e que tem população bastante jovem. Por que razão é que houve esse crescimento? Por estar à beira-mar ou por ter potencial de crescimento em si mesmo? As duas coisas. As duas coisas. Primeiro, está à beira-mar e é um chamariz. Segundo, é um conselho que está a industrializar-se um bocadinho e apoiar muita gente, como é bom viver em Esposenda, que têm lá a segunda casa, depois passam lá o fim de semana e aproveitam na segunda paróquia deles. Que esse é um dos nossos problemas, se fôssemos olhar a limites territoriais como no passado, estávamos perdidos. Já não funcionam? Na maior parte das paróquias, não. Não porque os parcos também. É fácil. Se um parco tem duas paróquias, confira uma com a outra, mas está a ligar a limites. Se temos uma unidade pastoral em que temos oito paróquias, como é que vamos ligar a limites? Na cidade em que mais de metade, bem, a cidade é a Marinha Esposenda e Gantra, que agora é só uma freguesia. Mas o que é a paróquia de Esposenda a nível de limites é muito pequenina. Mas há uma grande parte das Marinhas, ali encostada à cidade, que sempre consideram o Esposenda de Santa Maria dos Anjos e não das Marinhas e nós não podemos fazer nada. E que fazem a vida... A vida normal. Fazem a vida lá, têm os filhos lá na catequese, estão na escola lá, vamos nós pô-los fora. Não. Felizmente, eu ainda me lembro de ver cartas, antigamente, de padres contra padres, lá na paróquia, por causa dos limites. Hoje ninguém discute. Hoje os limites não são um problema. Não, a igreja é universal, é portas abertas e é importante que as pessoas sejam igrejas. E que outras atividades acontecem no vosso precipitado? Acontece todos os anos, como aconteceu este ano, o encontro dos ministros externos da comunhão, que nós queríamos que fosse mais um encontro dos agentes da pastoral litúrgica, mas ainda não conseguimos. Isso seria para incluir leitores, acólicos, cantores... Ainda não conseguimos que isso acontecesse, a não ser um ano que conseguimos um pouco. Mas, normalmente, os ministros são muito controladinhos e vão porque têm que assinar a presença. E temos uma coisa, creio que é única na diocese, que é a questão de quando eles são reconduzidos, é só lá e é de três em três anos. O que aconteceu este ano é que foram reconduzidos. E, portanto, estavam todos os que eram para ser reconduzidos, que eram os nossos ministros da comunhão, mesmo os que foram instituídos em 2022, que não precisariam ser reconduzidos, são reconduzidos na mesma hora porque só daqui a três anos é que voltam a ter recondução. Aí vocês só fazem recondução de três em três anos e não anualmente. De três em três anos para todos fazerem ao mesmo tempo. E por isso mesmo que tenham um ano só de ministro ou dois anos é reconduzido naquela altura. Foi uma decisão que tomámos já há anos, que este ano havia um padre ou outro que discutia outra vez um bocadinho isso, mas está decidido, está decidido. E é uma boa prática. É uma boa prática. Normalmente não admitimos de par, como são ministros, outros a ser prestados, porque aquele é o nosso encontro. E os problemas que, às vezes, nesses encontros anuais se tratam, são os nossos problemas. A formação, nós vamos dando a formação conforme as necessidades deles. Por exemplo, às vezes queixam-se que quando são formados há muitas questões práticas que não têm e nós temos feito, às vezes, formações práticas com eles. E mais outras atividades formativas ou não só? Se há alguma peregrinação, se há algum momento festivo? Há peregrinação. Há as peregrinações que vêm em todos os estados. A nossa é em maio. É sempre no terceiro domingo de maio. Mudámos o ano passado ou alterámos por conveniência do Sr. Arcebispo, que se justificava. Mas a nossa é no terceiro domingo de maio. A senhora da Guia, em Bolinho, é organizada pelas diversas paróquias rotativamente. Quando começámos a fazê-la, no início ela gostou de arrancar. Depois, quando nós já assumimos mesmo que definiu-se isso, normalmente é o parque com as suas paróquias, se tem duas, é um bocado a maior parte. Neste momento as coisas já não são bem assim, mas mantemos a unidade das duas normalmente. organiza a peregrinação para todo o Recife de Estado. E ela sai dessas paróquias ou tem sempre um ponto comum? Ela sai sempre da igreja paroquial de Bolinho e só o mundo da senhora da Guia até lá acima. Mas na semana anterior, ou 15 dias antes, foi assim que se definiu na altura, da peregrinação, a imagem vai para a paróquia ou para as paróquias para organizar a peregrinação. Depois vai para a paróquia, que tem o santuário e o Bolinho, para fazerem a novena, passo o termo, que não é novena, é uma semana, a preparar a paróquia também para a peregrinação. Depois juntamos-nos na igreja paroquial todos e vamos. Nos últimos anos há uma coisa interessante que foi que começamos a levar jovens, e não só jovens, mas partiu com jovens, a saírem das suas paróquias a pé até à igreja de Bolinho e depois integrarem-se na pregrinação. Começámos no sul, precisamente em Apulia, com a nossa unidade pastoral, começámos a juntar e estávamos a percorrer. Este ano já disseram muitas paróquias que não vai ser só os que vinham dali, os outros lados também, muitos querem vir a pé, até sobretudo os jovens, por causa da Jornada das Mulheres de Juventude. E vamos fazer. É uma iniciativa que vai consolidar-se a público? Está-se a consolidar, embora haja coisas ainda a alterar, de certo, a mudar. Nós, por exemplo, o ano passado, que já era para ter sido antes da pandemia, já preenchemos, porque não é só a opinação, a missa, quem quiser ficar com o Fernelli e acabou-se. Começámos a sentir necessidade de preencher um bocadinho de tarde. O ano passado de tarde tivemos um concerto para a juventude. O tempo não estava muito bom, mas o concerto realizou-se, que já estava previsto antes da pandemia. E este ano estávamos também a pensar em programar alguma coisa para a parte de tarde. Nós estávamos a programar. Para a parte de tarde temos também... O interessante, ou o que nós pretendíamos, é que quem vai na pregrinação, depois faça o resto do dia um dia de convívio. Entre as diversas paróquias, as pessoas comem lá, em Farnês e... E depois tem uma parte cultural. Com licença, não é tanto como se via. Eu sou desse tempo nas programações de tarde. Ainda tínhamos um terço ou outras devoções. Ali a parte de tarde é mais uma parte cultural. Estamos a ver se isso vinga. Este ano vai ser o segundo ano. E o ano passado correu bem? Correu bem. Agora, como digo, tinha pouca gente porque estava frio. Tinha chovido amanhã. Nós quase não saíamos com uma pregrinação da Igreja Matriz. Fazia-se lá, celebrava-se lá a Eucaristia e acabou. Mas na última hora o tempo aliviou e fizemos a pregrinação. Depois já temos dito que não se fazia. Voltámos atrás porque o tempo mudou. Falou dos jovens. Falou também, já no início da nossa conversa, até com essa relação de recebermos, foi o primeiro arcipestado a receber os símbolos da Jornada Mundial, da Juventude, na fronteira com Viana. Como é que é a realidade dos grupos… Na ponta da amizade. Na ponta da amizade, isso mesmo. Como é que é a realidade dos grupos de jovens no vosso arcipestado? Ah, eu não posso dizer que é boa nem que é mau. Nós já tivemos no passado bons grupos de jovens e fortes e coésios, mas os jovens são assim, eles não são sempre jovens. E eu sempre disse, há um grupo, há um perigo grande no grupo dos jovens. Quando eles começam a ser bons, começam-se a fechar muitas vezes. E depois começam os mais novinhos, que vão ser os jovens, a não entrar. E aquele grupo começa a desaparecer porque, entretanto, vão organizando as suas vidas, vão casando e o grupo começa a morrer. E então tem que estar sempre a renascer. Morre, está a um, dois anos parado às vezes e volta a renascer. Com outro grupinho, começa quase do zero. Mas, em grande parte das paróquias, em outras não. Acontece que há grupos que sobretudo estão ligados a movimentos que vão tendo outro dinamismo. Neste momento não temos grupo de jovens em todas as paróquias, mas temos muitos jovens em todas as paróquias. Portanto, o padre Rui, que é que está à frente da pastoral juvenil lá e está com o Coa, ficou surpreendido. Ele percorreu o ar-seprestado todo por causa de desafiar as famílias a acolherem jovens para as jornadas mundiais da juventude. Nós vamos receber no ar-seprestado mil jovens, um ar-seprestado pequenino. E, neste momento, mais da metade já tem famílias de acolhimento. Então, está a haver uma boa adesão das famílias a esta dinâmica do nada mundial? Está a haver uma grande adesão. No início parecia que não, mas, neste momento, nós temos, não chega bem... Neste momento, não sei já, porque todos os dias vão mudando os números. Às vezes, de um dia para o outro, surgem logo mais 20 famílias. Nós já temos perto 200 famílias para 500 e tal de jovens. Só nos falta 400 e tal para acolher, mas também não há problemas. Teremos sempre onde nos acolher, nos pavilhões das escolas, nas juntas de freguesia, na residência paroquial que esteja livre, nos salões paroquiais. Isto não vai ser problema para nós. A previsão é receberem mil jovens nos dias nas dioceses. Sim. Será mil jovens exposendo e estamos a organizar já o programa. Já têm algumas atividades que possam partilhar connosco? Atividades concretas, concretas, não temos. Sobretudo para o dia do orçapestado. Para os outros dias, temos, porque temos. Amanhã, eles tomam um pequeno almoço em casa, tomam-no em casa, as famílias vêm para a igreja. Os outros serão conduzidos para a igreja, têm a oração da manhã, um bocado de convívio e depois terão o almoço. E aí temos juntas de freguesia connosco e a Câmara Municipal. E, de tarde, o conhecer o terreno, o conviver uns com os outros, está entregue já um bocadinho às juntas de freguesia, que fizemos reunião com elas e todos com muita abertura e todos contentes. O orçapestado tem muitas diferenças entre si. Há paróquias muito interiores e paróquias muito litorais ou muito urbanas. Como é que é a dinâmica entre as paróquias? Há muita diferença? Há pouco dizia-me que umas paróquias têm muitas crianças, outras têm menos. Diferenças há sempre. E mesmo no litoral há diferença entre as diversas paróquias. Mesmo no próprio litoral? No próprio litoral. Basta olhar, por exemplo, para Esposende e para Fão, são duas paróquias totalmente diferentes. Ou para Esposende, Fão e Apolia são três paróquias totalmente diferentes, quer nos hábitos, quer na cultura em si. Se formos para cima, Marinhas é muito diferente de Esposende. Então é uma realidade muito heterogénea. É muito heterogénea porque em algumas paróquias ainda se vive muito o bairrismo e em outras não. As paróquias mais pequeninas, a nível da extensão e às vezes a nível da população, acabam por também se terem desenvolvido bastante. Refiro-me, por exemplo, à terra onde eu nasciro e o tinto, que é uma das mais pequeninas, tem cento e poucos fogos. Mas é uma paróquia que trabalha bastante. Tem pouquinha gente e, portanto, também tem poucas que vão ser na catequese. Tenho quatro para a primeira comunhão, por exemplo, mas tenho uma catequista só para esses, por acaso. Mas tenho gente que se dedica à igreja. Eu posso dizer que celebrámos lá, nós não celebrámos todos os dias nas paróquias todas. Lá celebrámos à semana, à terça e à quinta. E mesmo no alto inverno nunca tive menos de 30 pessoas na missa. Porque as pessoas também já sabem que só vai menos, deixam de ter a missa. Em Vila Chá, que é uma paróquia grave a nível da extensão, mas ao mesmo tempo é uma paróquia pequena por causa da imigração, devido à crise, também nunca tem menos de 50 pessoas na missa à semana. As pessoas participam com... Participam. Fão, que é maior. Às vezes tenho 12, 13 pessoas. Está no litoral. Uma vida parece mais facilitada. Mas Fão tem a característica de que quem vive em Fão não é de Fão. E os que são de Fão ou que vieram para Fão já há muitos anos, estão lá numa zona, que se chama o Caldeirão, que também pouco ligam à igreja. A menos a nível de participação. Sim. Portanto, são realidades muito diferentes. E estou falando das nossas paróquias... Estávamos só a falar da unidade pastoral. Porque as outras não conheço tão bem que não vou lá. O Padre Rui nisso conhece melhor porque deu a volta por horas todos, por horas das jornadas. Sei que o Tenho Barinhas frequentam muito, mas também já não é o que era. São Barto, o meu, a Igreja Enche, que eu sei. As outras, sabemos da participação e digo, vamos partilhá-lo entre nós. E que às vezes alguns dizem, não vale a pena. E eu digo, vale sempre a pena, se houver quem nos queira acompanhar. Como é que foi essa unidade pastoral? Porque já referiu algumas vezes e falou-me em oito paróquias. Como é que é uma unidade pastoral de oito paróquias e gerir tudo isso como moderador dessa dinâmica? São três padres, dois? São os três padres. Unidade pastoral, não quero dizer que ela esteja bem feita. Não vou dizer que ela está bem feita, nunca o disse. Foi a necessidade e foi o caminho que encontramos, já há oito anos, já vai fazer, para resolver uma situação. Como morreu o padre Miguel. E então, para resolver a situação, depois falar com o Sr. Bispo, o João Jorge, falar com os padres, que estariam disponíveis, e falar inclusivamente também com o padre Zé António, que nesse caso mudaria de paróquia, e mudou. Então, aceitaram o desafio. Vamos fazer, porque vir um padre, que não havia padres, para uma paróquia. Ali poupámos um padre apenas, não é? Vir um padre para uma paróquia, quando não os havia. Ou estar a redistribuir as paróquias, quando já havia ligações, cada padre tinha duas paróquias. Não ia dar jeito a ninguém, porque não havia padres. Então, por que não fazermos uma unidade pastoral, já que se falava tanto das unidades pastoralais, e depois começaram a falar mais de colégio, de paróquias. Para não criar a unidade pastoral, numa experiência que se vai fazer e vamos vendo. Como é que está a decorrer essa experiência? É uma experiência para se repetir no futuro, a pouco e pouco, noutros lugares? Noutras paróquias também? Isso o Sr. Bispo é que sabe. Sim, mas da experiência do padre Delfim... A minha experiência... É positiva ou é negativa? É positiva, apesar das dificuldades que há muitas vezes. E houve lá uma dificuldade, por exemplo, não queria referir números, mas o padre Lima aceitou muito bem, embora surpreso, e no fim de um ano quase que não queria. Tal coisa nós estamos habituados a ter na nossa paróquia, nós mandámos na paróquia, isso não é. E está habituado àquele povo. E depois começava a ter dificuldades na começão da noite para ir de uma paróquia para outra, porque nós fazíamos outra atividade total. Dava-me muito trabalho aí organizar as celebrações para não estarmos a repetir, tu não estás honestas ou são aquelas. Havia mesmo uma rotatividade plena? Rotatividade plena. Passado um ano, o padre Lima pediu para, sem acabar com a Unidade, continuando com ela, continuando nós a trabalhar com ele e ele connosco, mas que o deixasse olhar mais pelaquela, já muito bem, não há problemas. Falei com o padre Rui e não há problemas. Tanto que o último que nasceu nessa altura de propósito para a Unidade, continua a ser o último da Unidade. E muitas das coisas que se faz a nível pastoral partem da Unidade. A catequese, por exemplo, foi onde a Unidade melhor funcionou. Temos uma coordenadora da catequese a nível da Unidade, que a partir daí deixou trabalhar tanto a Unidade com a grande três meses, mas com as outras continuou e continua hoje. E é uma riqueza para nós. E nisso deram-nos catequistas, ou seja, deram-nos um testemunho que leva os padres a converter-se. E esse é o futuro para o arcipestado de Esposente? De reorganizar o arcipestado em unidades pastorais? Eu não digo para os hospestados de Esposente. Esse, penso que será o futuro da Igreja. Sem as paróquias perderem a sua identidade, que não têm que a perder, sem perderem o seu bairrismo, mas facilita a vida aos padres quando as paróquias trabalham mais em conjunto. Facilitamos a vida. Claro que esta unidade tem resultado, porque nós até vivemos juntos, eu e o padre Rui vivemos juntos e conversámos de uma dúvida. E um apoia o outro. Se os padres não viverem juntos, não sei se é tão possível essa unidade, construir essa unidade. Um dos critérios então será esse. Será uma vida mais partilhada? Eu não digo que tenha que ser, não tem que ser, mas facilita. Facilita. Claro que isso levanta-nos já uma questão. E nós no seminário somos formados para isso? É uma questão. No meu tempo não éramos hoje, embora esteja um bocadinho ligado ao seminário, até porque recebo seminaristas e este ano até temos um diácono, e vemos melhor a vida do seminário, mas eu ainda não sei se os seminaristas são formados para essa vida em comunidade. em que cada um não deixa de ser ele próprio, não deixa de ter a sua liberdade como pessoa, porque não deixa, mas que vive uma vida diferente. Não somos de nenhuma congregação, nossa congregação não é de São Pedro, mas vivemos em comunhão. Isto não tem que ser folcularino, não tem que ser isto, não tem que ser aquilo. Tem que ser um padre que não se importe e até gosto de viver com outro, partilhando a vida do dia a dia. Quais são as principais dificuldades do arcipreste disposente? Neste dois mandatos, está a terminar o segundo mandato? Felizmente. Quais são as dificuldades que mais viveu neste tempo e que possa partilhar connosco? Olha, a grande dificuldade foi quando morreu o padre Miguel. Há oito anos, quando por causa dele, ou devido a ele, ou à sua morte, nasceu uma unidade pastoral. Ponto final. Como disse, não é perfeita, ela tem que ser mudada um dia, e aí sim, como falávamos há um bocado, o Dom José Cordeiro deve pensar nessas unidades. E pode fazer isso? Pode. Pode fazer a experiência num arciprestado pequeno, que é mais fácil. Aliás, os arciprestados de Pazenda já no passado eram um arciprestado de fazer a experiência. E era tido muitas vezes como referência. Esta nossa unidade imperfeita como é, como as nossas imperfeições, pode ser uma referência e pode servir de modelo. Ele tem a que ver como fazer as unidades e não estarmos sempre só a tapar buracos, como nos tenha acontecido muitas vezes. Compreendo que os bispos não tenham paz. Compreendo que o povo ainda não está preparado. Mas aquele povo, na generalidade, não digo todos, 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 mas no geral, acabaram por aceitar e hoje a maior parte diz, estamos melhores, não temos São Padre, temos dois ou três. Por isso, esse é também um desafio, não é? É. Portanto, a dificuldade maior que tive foi nessa altura, porque, sem contar, tivemos que agarrar. Foi uma situação repentina. E que ficou de janeiro até setembro para se resolver. Fora disso, não tinha havido grandes problemas no recupostado. Os padres entendem-se. Às vezes andamos às tuveladas nos aos outros. Faz parte da vida. Discutir as coisas. Cada um tem direito a dizer o que deve dizer ou o que pensa dizer. Sem ofender ninguém. Mas sabíamos muito bem se às vezes nos sentimos ofendidos, sabíamos muito bem assim continuar a conversar, como se nada se tivesse passado. Sim, há um bom relacionamento entre os parcos do recupostado. Entre todos. Mandámos bocas uns aos outros. Como amigos. Como amigos. Aliás, no fim, estamos todos amigos. e as pessoas dizem, fulano não se entende como se querano, a nível de padres. Mas eles estão sempre juntos. É um sinal. É um sinal que eles pensam que a gente não se entende, mas entendemos todos bem. Sim. Falámos agora um bocadinho do padre Delfim Fernandes. Quem é o padre Delfim? Disse-nos há pouco que é de Rio Tinto. Sou eu. Em dezembro já comi as batatinhas em casa dos meus pais, que estavam a consumir, na casinha humilde. Andei na escola em Rio Tinto e na catequese. Fiz lá a primeira comunhão e celebrei os outros sacramentos. Já pequenino criei para padre. Mas quando chegou aos dez anos, no fim da quarta classe, o meu pai não me deixou ir para padre. Eu fui para a quinta classe, que era o que existia na altura. E depois, no fim da quinta classe, foi ele que me perguntou, ainda queres ir para o seminário? Eu quero. Só que não é para o nosso seminário. Eu queria ir para os comunianos. Eu sou missionário. Eu continuo a ter alguma comuniana e não só comuniana, missionária sobretudo. Vim para o seminário, tive que repetir o quinto ano. Mas foi para os comunianos? Não. Vim para o de Braga. Tive que repetir o quinto ano porque lá não era telescola sequer, era a quinta classe, não tínhamos francês e, portanto, eu tinha que fazer. Eu repeti o quinto ano. Veio que atrasei um ano, senão podia ser padre há mais de um ano. Depois fiz o percurso normal do seminário. Com muitas dificuldades econômicas, sou de uma família pobre. E eu próprio não sou rico, não sei da graça de Deus. Já a partir do décimo primeiro ano, em que eu não fui fazer exames ao liceu com ontologia. Eu fiquei a trabalhar e fiquei a trabalhar absolutamente nos exames que nesse ano foram feitos no Diário do Inho. Lá embaixo na Santa Margarida. E nas férias, a partir daí, trabalhei sempre. Os primeiros anos na Cúria, por isso estou muito à vontade com todos os processos da Cúria. E depois trabalhei no Diário do Inho. Ia para lá no início, como correto de provas, logo no primeiro ano, e assim passei logo para jornalista. E o meu verão era mal acabar os exames. Às vezes ainda não tinham acabado no seminário. Eu estava a trabalhar já no Diário do Inho. A ponto que lá não ordenei e fui condenado. Diário do Inho. Celebrei a Missa Nova. Uma condenação positiva. Ordenei. Agradável, digo eu. Não sei. Desde lá sabe. Cantei a Missa Nova no dia 3 de agosto, um domingo. No dia 4 fazia-nos a minha mãe, mas no dia 4 entrei ao serviço na Rádio Renascença. Estudo dos Jornais de Braga. Para o padre João Aguiar, que era o diretor que tinha fundado aquele estúdio, podia ter férias. Trabalhei no mês de agosto, já como padre, na Renascença. E no dia 1 de setembro entrei ao serviço no Diário do Inho. É um homem do rádio e do jornal. Quantos anos esteve no Diário do Inho? Estive 4 anos cansado. Colaborava com os congregados e na catequesa. Foi um trabalho muito intenso no Jornal do Diário do Inho? Foi porque eram alturas diferentes. Nós só tínhamos o Telex. Não tínhamos fax. Não tínhamos nada. Jornalistas era o doutor Silvio Araújo, era o padre Silvio na altura e o padre Esteves. Eu ia para eles terem férias. E, a seguir, querido ficar eu com o padre. E fiquei eu e o padre Silvio. O padre Esteves criou o padre Silvio. Primeiro o Esteves, depois o Silvio. Depois o Esteves saiu, foi estudar, ficou o Silvio. Depois saiu o Silvio e fiquei sozinho com o diretor, no quarto ano. E foi aí que, porque eu também queria sair, aquilo era muito cansativo. E o Sr. Arcebispo nomeou-me chefe da redação para me prender. E ali ficou mais um ano? Fiquei mais um ano. Mas, no fim disso, eu não me sinto bem assim, porque eu quero ser padre. Aliás, era a filosofia do doutor Silvio Araújo também, com quem trabalhei, com esses anos todos. E ainda hoje somos amigos. Inclusive, eu fui ordenado para ser padre, não para ser jornalista. Claro, para ser padre, jornalista. E por isso nós desafiavamos a que nos desse uma paróquia, uma capelania. Nós estávamos a colaborar com uma capelania. Mas não é a mesma coisa. Uma coisa é ser parco. E uma excelência. Sim. E outra coisa é estar a ajudar. Até numa capelania. De maneiras que, quando chegou a essa altura, no fim do quarto ano, o Sr. Arcebispo, por ter um outro problema do seminário, que foi quando mudou o reitor, primeiro deixou-me sair e mandava-me para Celurico de Basto, onde estava António Gonçalves. Diários, Molares e Génios. A nomeação estava para ser um jornal para isso, em agosto. Só que, entretanto, saiu o padre Moreno, o Sr. Moreno agora de Vila Cova, para o reitor do seminário. E eu quem dissesse ao Sr. Arcebispo que não parecia bem se o que vem para o reitor do seminário esteve lá há tantos anos, e vem para o reitor mandar um padre acabar de ordenar para aquelas paróquias. E, então, o Sr. Arcebispo mudou. E eu dei para ela que ele mudou quando estava a preparar o jornal em que iam sair as nomeações, e sabia que ia ser a minha, fui ver, e vi que não era o que ele me tinha dito. Então, o Sr. Arcebispo, há aqui um engano. Ó, Sr. Padre, não me engano nenhum. Venha cá que eu quero falar consigo. Foi nomeado pelo jornal. Foi nomeado pelo jornal. Tinha combinado com alguma coisa, depois mandou-me para o outro lado. E havia outros problemas aí. Depois, assim também, vai com fulano para ajudar a resolver uma situação. Muito bem. Fui para Vila Cova e Maris, na altura. Passados três anos, um padre já de idade, irmão Dr. Franklin, que era parco da paróquia ao lado de Pavilhão, que criava-lhe alguns problemas e ele já me estava com a cabeça, pediu-me para eu assumir a paróquia. Foi o padre Franklin. O padre Manuel Neves Soares. Eu não assumi, assumi a paróquia como ele. Ele ficou a viver comigo, só que viveu comigo poucos meses. Depois fui para a casa dele, para São Marte Comeu do Mar, e vinha ali ao fim de semana, e sempre que eu precisava, vinha-me ajudar, mas ao fim de semana vinha-me ajudar mais de um bocado. Fomos muito amigos, ajudei-o, tenho boas recomendações dele. Aliás, já o conhecia também de pequenito. Passados os nove anos de estar em Milacova, ou seja, em Brilhau, o senhor D. Jorge desafiou-me a ir para a esposição. Isto porque o monstro tinha saído, paro, tinha estado lá o padre Delfim, que está no Sameiro, e ficou doente. Foi para lá em Setembro, saiu para se curar em Janeiro. E ninguém queria para a esposição, muito menos para Vila Chá. Vila Chá estava entregue a um padre que hoje vive conosco lá, morreu-se prestado, já com 91 anos, o padre Gaio, que fez um grande trabalho. mas tinha assumido durante a doença, depois continuou mais cinco anos, esteve lá seis. Passados esses cinco anos, o senhor D. Jorge pede-me para tomar conta de Vila Chá. Quando eu estava em Vila Cova, que foram os problemas que houve em Vila Chá, nas guerras, nem o de Vila Cova servia para ir para lá. Nenhum dos esposos, nem o de Vila Cova, que é ao lado. Lá fui para Vila Chá e estou lá, já não. Sou padre que há mais tempo estou lá no último século. Não desde o último, porque já comecei neste. E aí vai-se trabalhando. E depois constituiu-se então a tal unidade cultural de palavras. E depois constituiu-se a unidade nesta urgência, nesta necessidade de falta de padres. E o nosso trabalho vai um pouco também no sentido de responsabilizar agora mais as pessoas, os nossos cristãos, que a paróquia não é nossa. E nós estamos sempre de passagem. E eles já continuam enquanto devem construir a comunidade. O padre não é para... o faz tudo, ou não deve ser. Deixem-me fazer o que ele tem que fazer. E aí ele que se dica e o faça bem. O que não é específico do padre. Se vocês puderem, façam. Uma altura que eu disse, eu vim cá aqui como parco. Não, como sacristão. Eu não tinha sacristão. Se não arranjam o sacristão, então paguem-me como sacristão e arranjam-lhe um padre. E arranjam-se o sacristão. Arranjam-se o sacristão. Foi um grande sacristão. Muito bem. Padre Delfim... Acabou o tempo. Acabou o tempo, isso mesmo. Estamos a terminar este nosso programa. Muito obrigado pela disponibilidade em estar connosco, em dar-nos a conhecer o Arcipestado Esposenda e também um pouco da sua experiência pessoal como padre. E obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até ao próximo episódio, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.